Tá bom, vamos matar aqui ó Mata, 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 mata! Boa! Corre, corre, corre daí, corre daí, corre daí! Fala galera, que eu era aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Among Us E hoje galera, veio trazer aqui uma novidade do Among Us Eles lançaram aqui um anúncio falando o seguinte Eles lançaram isso dia 2 do 12 É que tá invertido aqui, mas dia 2 do 12 E falando que agradeceram pelo fim de semana que os mapas ficaram grátis E eles vão anunciar um outro ainda esse mês, ok? Então terá um outro fim de semana grátis, de mapas grátis ainda esse mês E tá falando aqui também que o pacote de chapéus de Natal, né? Holiday Hat Bundle que eles falam aqui Já que entrou em dezembro, voltará à venda Custará 3 dólares Eu não sei exatamente quanto ficará em reais Porque não é exato a conversão E aqui ele está falando que comprando esse bundle, né? Esse pacote por 3 dólares Você terá 8 chapéus disponíveis Que vai ter só durante dezembro, tá? Você só vai poder comprar isso durante dezembro E aqui está falando também que os jogadores de PC, né? Quem estiver jogando no computador Assim que entrar na época que liberar os chapéus Terá automaticamente eles já no seu inventário, tá? É a mesma coisa que teve do... Eu vou mostrar pra vocês aqui, só um minutinho E aqui fala também que se você perder o save local Ou seja, pra quem não sabe O Among Us ele não salva na nuvem Ele não salva na nuvem da Steam Ou enfim, na sua conta online Ele fica salvo no seu computador Se você perder esse save Você não tem como recuperar os chapéus Aqui depois que você receber Pode ser que tenha aquele bug Que eu já ensinei como pegar os chapéus do ano passado? Pode Mas a gente não tem certeza Os chapéus que a gente tem de Natal, galera São esses daqui Que, por exemplo, eu uso um deles, por exemplo, né? São alguns desses daqui Porém Eu não sei se serão os mesmos, tá? Pode ser os mesmos Como podem ser alguns chapéus novos Então a gente vai ter que esperar pra ver Porque, ó Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Não, esse do presente aqui eu não me lembro Esse do presente ou esse aqui, ó Esse ou esse Calma aí Presente Ou esse aqui Eu não lembro se é de Natal Pode ser que já tenha, né? Desde sempre, assim Então aqui pode ser que tenha 8 ou 9 chapéus de Natal Do ano passado Não sei ao certo Esse ano pode ser que sejam os mesmos? Pode Mas como também pode ser que sejam novos, entendeu? Já que ele falou lá que Avisou que vai voltar à venda Então pode ser que Que sejam esses daqui mesmo Então a gente vai ter que esperar Liberar pra ver se são Se vai ter algum novo Ou não, beleza? Então Vamos chamar a galera pra jogar aqui agora Que... É, eu tenho que criar outra sala aqui Calma aí Simbora então A galera já tá aqui já Deixa eu só colocar o chapéu de volta, né? E aí A galera lá Deixa eu ver o que estão falando aqui Eric, lembra de mim? Eleven O nome não me é estranho Mas Não tenho certeza, entendeu? São muita gente pra lembrar Aí meio que complica a situação, né? Bom Simbora Pra variar Sou inocente, né? Pra variar Mas vamos lá A gente tá aqui no Mira HQ E... Nossa, faz um certo tempo Que eu acho que eu não jogo nesse mapa aqui Na verdade Não é que faz muito tempo Mas A gente tá jogando tanto Polos Map Por causa do fim de semana grátis E olha só O azul escuro É inocente, ok? Tem que lembrar disso aí O azul escuro É inocente Eu não quero acusar Ih, alguém já caiu já Não sei se Não sei se pode ser o servidor Ou enfim O que que pode ser? Porque Eu acho que O servidor ainda não tá 100% Entendeu? Muitas vezes Quando a gente tá jogando Muita gente cai Cai dois de uma vez Se cai um só É uma coisa Agora se cai dois Aí Aí eu já não sei, galera Aí eu já desconfio Que seja o servidor mesmo É muita coincidência Cair no exato momento Mas Tudo bem, né? Bom, terminar isso aqui Beleza Eu tenho aqui em cima Essa parte aqui Às vezes é meio perigosa, né? Porque Porque o impostor pode simplesmente Sair ali do Da tubulação Matar e voltar Mas a galera tava de guarda aqui pra mim Beleza Onde eu tenho pra fazer? Varanda E tem no armazenamento também Armazenamento é meio perigoso também Mas Também pode ser difícil Pro impostor Aqui, galera Ó Ó Ó E aí, vermelho? Vamos ver se vai subir a barrinha Subiu Não Ai, mano Ele Mano Não acredito, cara E o Ciano Será que o Ciano É o outro impostor? Mano Ele me seguiu Aí eu achei que A hora que ele Tipo assim Subiu a barrinha Ele saiu da tesca Eu achei que daí ele Que ele Nossa Olha lá Que isso Vermelho no Ó Vermelho na fúria, cara Que isso E o pior É que o Ciano Não viu quem passou Nossa, mano Que bobeada E agora? Mano O vermelho aqui, ó Ah, e mandou um tadinho Porque o Ciano O Ciano não lembra Quem passou, né? Nossa, mano Será que o Ciano É o outro impostor Por acaso? Que triste, cara Que triste Primeiro a morrer Quer dizer É O primeiro a morrer Porque o outro Que tá morto ali Na verdade é Caiu da partida Vamos lá Vamos ver se agora Vou durar, né? Ah Rapaz E ainda sou um impostor Com o cara Que me matou Aquela hora, mano Não é possível Um negócio desse Mas beleza Queria muito Me vingar dele Mas aparentemente Não vai ser possível, né? Só se eu acusar ele Mas daí ele pode acusar Eu de volta Esse que é o problema Esse aqui vai cair, ó Valei Ok O verde Acho que provou Inocência, né? Acho que o verde Foi o que provou Inocência Nossa Se eu pudesse Matar alguém aqui, ó Nossa Pera, ele fechou? Ah Não vai dar Não vai dar Hum Queria matar alguém aqui, cara Aí eu saia rapidinho Porque geralmente A pessoa não tem visão Nossa Será que daria, mano? É uma boa estratégia Eu vou tentar pensar nisso Vazei 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 Ai 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 Será que vai suspeitar de mim? Será que ele subiu aqui? Não Não subiu Ok Tá E aí Onde E quem? Caramba Ali foi meio tenso Porque era o oceano Que tava perto Mas Quem que reportou? Não era o oceano Era o branco Que tava perto, né? Mas tudo bem Ah Eric Eu te matei na passada Eu tô ligado Quem que tinha descido Pra descontaminação? Alguém viu? Ah Pode ser O branco Ou laranja Como assim? Eles dois passaram Por último Eu já tinha Ido Pro oxigênio Vou falar aqui Eu já tinha ido pro oxigênio O roxo Viu Acho que Eu vou falar O roxo Viu Era o roxo Que tava aqui, né? Era o roxo Ah Mano Vou contestar Isso aí Vou contestar Caramba Os caras acertaram Em cheio, mano Tipo Branco Ou laranja E tinha Assim E tinha descido Mais alguém? Não Eu matei Quem tinha subido, né? Na verdade Ok Ela tá fazendo oxigênio Aqui Eu vou pro outro lado Lá Porque Foi menos gente Vou lá dar uma Checada, né? Vamos ver aqui Ninguém arrumou ainda Aí Ninguém arrumar Pelo jeito, né? 64101 Enter Beleza Beleza Vamos ficar atento Aqui, ó Ó O marrom ali Só vazou, rapaz Só vazou Ficou esperto, né? Ficou esperto Tá em cooldown ainda Vamos ver Ó Eu Peraí, peraí, peraí Que eu acho que agora dá Ah, não Roxo Roxo Matou Na 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 Descontaminação Ah, mano Amarela Manou mentiroso Como assim? Cara, eu achei que Achei que só tinha um lá, mano O roxo tava descendo Ah, mano Olha os caras falando laranja, mano O roxo desceu E eu subi E ele matou Mas ele foi pro reator E sumiu Então Exatamente Exatamente Mano Eu subi E ele desceu Será, mano? Será? Empatou Tá bom Empatou Dois voltaram em mim Dois voltaram em quem ali? Que eu não vi Tá bom Tudo bem Ó Trinta segundos é o tempo Não sabota Não sabota, branco Não sabota Quem que a gente Ó, dois voltaram no branco Aí Acho que dois voltaram no branco, né? É aí que tá Por que que voltaram no branco? Por que que o pessoal tem tanta certeza assim? A gente tem A gente precisa tentar matar dois agora Sabotar aqui Não arruma Não arruma, branco Não arruma, não arruma Não Arrumou Vai apertar o botão Nossa, que bobeada Tá bom Vamos matar aqui, ó Mata, 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 mata Boa Corre, corre, corre Daí, corre, daí Corre, daí Espera, espera, espera Tem que sabotar alguma coisa Rápido Antes que encontre o corpo Antes que encontre o corpo Ai, desceram Vai reportar Vai reportar Vai reportar Não Foi ele que subiu Espera aí, vamos fazer o seguinte Reator E Ai, bobeei Eu não devia ter Espera aí Dez segundos Dez segundos pra matar Seis Ah, encontraram o corpo, mano E agora? Calma aí Pera É o verde Não, espera Quem que tava aqui É o azul O azul subiu no reator E o corpo tava na descontaminação Mano, não tem mais o que fazer, cara Não tem mais o que fazer Tipo assim, a galera já sabe que é nós Entendeu? E o corpo tá Onde tava o corpo? Como sabe que tava lá o corpo? Porque eu tava descendo E eu Eu vi o corpo Mano Vota no azul Ai, o outro impostor caiu Ah, mas ia dar no mesmo Mas não acredito que o outro impostor caiu, mano Os cara votaram em mim O outro impostor caiu Ai, que raiva, cara Não, é muito azar Porque assim, não que a gente fosse ganhar Mas tinha uma chance ali Porque ele precisaria matar daí Mais dois E aí você matasse um isolado E conseguisse matar Ai, mano Que raiva, cara Como que quando eu sou impostor O outro impostor cai da partida, mano Acho que a última vez que eu fui impostor Nesse canal aqui O outro impostor também caiu Não é possível Galera, espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários Qualquer sugestão, só deixar aqui embaixo Discord e redes sociais tá aqui na descrição E é basicamente isso Vejo vocês na próxima Valeu, um abraço, velho aqui Falou